a minha mãe tá bom amigão, amigão, amigão que a minha pega beijo não o que você fala, que não tá bom, querão amigão que ama se você não gosta José, eu vou te matar uma mulher que não gostou me te matar e não me tiver a mulher que não gostou a mulher que não quer nos matou nos matou nos matou Zé, ela fica assim ahhh, ahhh O que você pensa? E tem um homem... Tem um homem que tá gritando, mas eu gosto de que as mulheres... Mas tem um homem que tá afanado e começa a tremer, Eu gosto de que as mulheres, mas tem mulheres que tá afanado e começa a tremer, começa a gritar, mano. É sério, mano? a minha querida namorada italiana que não tinha lá. Então, eu também estou com a roupa, e estou falando ao mundo. É? É para onde, mãe? Juro, irmão. Brancês, italianos. Bom, mas, Sérita, a vossa é a minha querida mamãe? É, por exemplo, como? José, está de pêndia. Talvez o homem próprio não está com os seus antes de trancar a minha pica na cató, tem os mamãs na cató, rapaz. Eu não moro de... Pitar as tuas tiras feiras, não é? Pitar as tuas tiras feiras? Não, nunca sei. Às vezes sim, para morrer. Para morrer, às vezes sim. Para morrer, tem muitos temas para coisas de falar, José, hoje, para aquele menino que tem pitar as tuas tiras feiras, José, hoje, para aquele rapaz que tem pica, pica nóte, José, para aquele rapaz que tem pica grande, que a gente usa. Então, e... Fala, e... Boa da sala, mas tem muitos meninos que tem pitar as tuas tiras. José, às vezes temos que dizer se, tipo, pitar as tuas filhas, às vezes é para morrer ou tu tá do raquilácatota, por exemplo, tá saindo de manhã para a noite e é mixa, e é mixa, e é mixa, e é mixa, pitar as tuas filhas. É verdade. Depois, às vezes, preguiça, preguiça de balabra, antes da moca come na cama para manchar. Então, aí sim, mas tá cheio de rosga de xixi, que o filho está surto. Logo que chega o velhom, que é traquecinha, claro que está filho. Imagina você, que é coca, tudo com a mim. Que é coca, tudo com essa manhã, tudo com o furo, só com o coca, que é rosga de coca, chiscara na caicinha. O que é filho, dentro do quadro de coca, xixi. Tudo que ela tá fazendo com a tó, tá feio e pronto. Ministro, a vida tem o sangue, não? A maioria, a ver, é que o corpo de língua, não, é aquele gênio. É aquele gênio. Tem que estar lábua. Tem que estar lábua. O corpo de língua, de homem que está tirando, de homem também, se calava, a gente ou não, tem que estar lábua. Tem que estar na pitara, limpo, José, meninos... A 병or, não está pequena, não está seems quieta, não está pronto, não está passando, não está seasonedo com o banheiro. Depois, no final, não estamos. Depois, como ele nunca está arrumado, se não... José, o problema é que, tipo, outro machete, Não, depois de escoteca, agora eu creio na moca. Depois de escoteca, um dia vocês vão ser rosa. Tudo, tudo, tudo. Depois de escoteca? É, e um dia que estava escoteca, estava bem cheirosa por todos lados. Mas um dia, por exemplo, se meu avô se levanta assim, bota a conta com o pequeno, eu tive uma moca. Não, porque era melhor. Minhas passeiam para o conchêndrito, para ter batalha, depois já pegou. Minhas tomam um banho e põe as mocas. Assim sim. Exatamente, José. A mim, toda vez que não sei que o banho está tomando um banho, eu não entendi, tem que ser para a moca. Mas o que estava escoteca? Se der para a futeira de escoteca para a moca, ou põe a moca. Ninguém em cada dia da feira, não. É. Fogo, mesmo a sério. José, e também, só tenho falo também, que as mulheres que gostam da moca, agora que estão morando na media noite. de óptima, ela fica com a cabradura, né, que o que está levantando pela cabradura, a moca arriba, cabradura toda, deixa que cabradura cocha." . Obrigado.